Na história anterior... Oh! Finalmente se encontramos com... Fúria da Noite! Oh! 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 Na história de hoje... Ah! Puxa! Ah! Capangas! Ataquem ele! Quando eu ataco a amante dele! Não! Não me ataque! Pum! Ele desmaiou! Fuja! Tá! Não! Eu não irei te deixar! Fuja agora! Senão você irá morrer! Tá! Isso é pra você! Fuja! Eu irei fugir! Mas você vai conseguir! Ataque de vento! Ataque de vento furioso! Ataque de vento furioso! Tura-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê! Não me enganou o dia em dia, cara! Foi irado, cara! Sabe? Foi tipo assim... Eu pensei comigo... Ufa! Lançar chamas! Oh! Agora é minha vez Ataque do vento furioso Como assim esse dragão Como esse dragão me atirou Agora você vai Mexa com ele Que ataque Que ataque Que ataque foi esse Que ataque foi esse Esse ataque Poderoso demais Vocês Vocês aparecerem aqui de novo Eu iria matá-los Vocês me ouveram Eu iria matá-los Vou fugir Vou fugir Eu também Tchau Toma essa Vai, toma seu ataque de vento furioso aqui Toma Toma seu ataque de vento furioso aqui Toma É isso que está para mexer com a fura da luz Você está bem? Obrigado Vamos acabar com ele Você Os dois O que era o acabou Toma Agora Toma cuidado Você Você O que é isso? Que ataque foi esse? O tiro de plasma? O tiro de plasma é tão poderoso desse! Esse tiro de plasma que eu vi de você era bem... Só dava, dava muito, dava muito... Estava muito machucado, mas... Esse poder... Vou embora daqui! Obrigado! 5 anos depois... Nossa filha vai nascer! Meu Deus, o nosso filho vai nascer! A gargurinha! Mamãe, papé, papé... Eu vou caçar pra você. Ele vai voltar. Gosta de chorar as copas. Não se fez nada. Ele já fez. Vai pedir o dia inteiro. Você vai dar nada. Aaaaaaah! É, eu tava indo ver você e eu grilando. Ah, eu disse que você tava indo. Aaaaaah! Corro, corro, corro! Por que corrom? O canotário gigante! Obrigado! Carota gigante! Carota gigante! Que filho! Agora eu vou estar aqui! Meu Deus! Gente, o que a gente faz? Gente, o que a gente faz? O que a gente faz? Tem um carotário seguindo a gente! Eu não sei! Filho, corre! Sim, pai! Meu Deus, a gente tem que correr! Meu Deus! Você! Irmão! Me ajude! Irmão! Eu irei te ajudar! Eu não irão deixar você morrer! Por favor! Não me deixe morrer! Irmão! Eu irei te salvar! Irmão! Não me deixe! Não me deixe! Não! Não! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Irmão! Me ajude! Vou fazer assim! Meu Deus! Eu tenho que arranjar um pano para despistar esse dinossauro! Eu tenho que entrar! Que eu toque! Você nunca irão escapar! Eu sou um carotauro! Eu sou um carotauro! Eu sou! Eu sou! Eu sou um carotauro! Eu sou! Eu sou um carotauro! Eu sou! Vocês nunca... Você tá deitado? Sim, eu caí, vocês nunca, 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 nunca mesmo, nunca, 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 irão, 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 irão. Nossa, meu Deus, aquele tiranossauro, isso é bom, a gente vai esquecer que os tiranossauro são carnívoros. Vai, um tiranossauro gigante. Não, 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 não O que é isso? 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 O que é isso?